Oi, gente, bom dia, tudo bom? Ó, estou aqui com esses chinelos, tá? Como eu posso ver, ó, são 50 pares de chinelos, ó, tá vendo? O cliente trouxe pra gente tá ponhando um outro nome, tá? Ó, como vocês possam estar vendo, lindo chinelo, tá? A gente também faz, mas dessa vez a cliente trouxe pra nós estar refazendo essa partinha. Olha que lindo que ficou, nós amamos, tá? Ó, tá vendo? Lindo, 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 olha que show, ó. Aí aqui tá as sacolinhas, né, que ela pediu, a gente fizemos com as iniciais dos nomes, ó. Aí tem um vídeo anterior que a gente mostra se o cano ficou muito lindo. Agora a gente vai mostrar ponhando no saquinho tudo certinho, tá bom, pessoal?